Música Então galera, agora a gente tá com a primeira sorteada A Maria Eduarda foi sorteada através do Twitter E vai em todo estilo, com todo estilo Lá pra som nessa festa desse sábado, dia 14 Maria Eduarda, como é que foi? Quando foi o sorteio? Como é que foi ver o teu nome lá? Foi muito legal, na verdade eu fiquei subindo pela minha acompanhante Pelo telefone, que eu tava na aula Ela me ligou falando que eu tinha sido sorteada E eu não esperava, realmente não esperava Eu dei IRP sem saber, sem imaginar que isso ia acontecer Então por ela ter te ligado, daí você já aproveitou pra convidar E ela é tua acompanhante hoje? Ela é minha acompanhante hoje, isso mesmo É a Verônica E Verônica, como é que é? Fez isso já com intenção de ganhar esse convite ou não? Porque A gente é minha amiga, assim Aí eu só liguei pra ela porque eu tinha visto Eu sabia que ela não tinha visto Aí eu já liguei pra ela pra avisar Que eu sabia que ia deixar ela feliz E o que vocês acham que vai rolar na festa? Como é que vai ser nesse dia, nessa noite de frio hoje? Você sabe, né? E nesse sábado de frio Aqui em Joinville Nós vamos falar com o segundo sorteado Então da promoção da Soul E ele vai de carona O maior estilo dá pra Soul na festa logo mais Estamos aqui com o Diego Diego, como é que foi? Foi o último sorteado na quarta-feira Não esperava, não contava com isso? Como é que foi? Não, não esperava Participei por participar da promoção E aí eu dei a sorte de ganhar esse E acompanhante, foi difícil escolher? Mais difícil do que ser sorteado? Como é que foi? É, quando... Logo que saiu o sorteio Veio várias pessoas, né? Querendo que... Ah, você vai me levar, você vai me levar Não, mas já tinha uma certa aqui pra levar Então, galera, tá na hora Curtindo o somzinho aqui no escritório do Julian Agora, qual é o roteiro agora, Julian? Fala aí O roteiro que estabelece são eles Aqui estão os nossos presentes e ilustres convidados O grupo da direita O grupo da esquerda O grupo do meio A questão é o seguinte Se beber não dirija Se dirigir não beba Ah, garoto! Vamos fazer um brinde bonitinho aqui Dos quais eu infelizmente não vou poder beber Porque hoje eu sou o show O showfare Tem um brinde bonitinho aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eita, pôr E aí, Diegão Deu tudo certo O motorista foi perfeito na estrada Ah, o bicho foi devagarzinho até aqui Deu pra sentir confiança no motorista Esse foi o Diego, o segundo sorteado Maria Eduarda Maria Eduarda, como é que é o motorista? Como é que é de ele ficar do lado Num cara desse? Não, foi bem tranquilo, gente Foi bem tranquilo Eu recomendo É isso aí, galera Agora a gente vai entrar na festa aí Galera, agora a gente vai entrar na festa Galera, agora a gente vai entrar na festa Agora a gente já tá aqui dentro da Soul E o Agito não para aqui Já chegou um camarada aqui, ó E aí, quem tá achando da festa? Já veio na outra festa? Já, vim na outra E pretendo vir em todas aí Eu acho que vai ser um ano de festa Doze festas Eu quero vir em todas aí A próxima festa é dia 11 de setembro Festa fantasia Vamos todo mundo encher essa casa aqui Já tá lotada Vamos lotar mais ainda Vamos pegar todos os ingressos que tiver E vamos lá Vamos curtir pra caramba Porque é nóis É isso aí, galera Na Soul Club Na Soul Club Toca todos os ritmos Se você gosta de eletrônico Se você gosta de sertanejo universitário Aqui também tem Vamos dar uma chegada aqui Na pista do sertanejo Pra ver o que que rola Aqui essa moça aqui Oi E aí, sertanejo universitário Na Soul é legal também, né? Com certeza Maravilhoso E os outros ritmos É que curte aqui Nas outras tendas? Também Eu acabei de chegar Mas com certeza A gente vai visitar todas as tendas Já veio na outra festa, já? Não, é a primeira vez Então diz aí pra galera Que tá vendo o Portal Joinville O que 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 a pessoa Chega aqui na Soul O que que ela Pode esperar de uma festa aqui? Tudo maravilhoso Festa não demora Vem É isso aí a galera Aqui no sertanejo universitário Da Soul Club As vezes o cara faz um salto De paraquedas Faz um salto de coisas E cai em lugares Tu não imagina Olha quem saltou E quem caiu Aqui em Joinville Pra conhecer a festa da Soul E aí como é que tá Chegar em Joinville Aqui nessa festa? É isso Pô, vim aí prestigiar O Julian O Ricardo Que é meu camarada Paraquedista daqui de Joinville Daí eu tava em Balneário Fui saltar em Blumenau E daí hoje de manhã Vim pra cá Daí fiquei sabendo Que ia ter a festa hoje Daí eu não podia Deixar de vir aí Mandar um abraço pra galera E o que que achou Da estrutura aqui Você que conhece Bastante coisa No Brasil Fora do país E tal O que achou Dessa estrutura Aqui em Joinville? Pô, maravilhosa Um lugar bonito Pra caramba Sem vizinhos por perto Que é ótimo Pode ligar o som No talo Até a altura Que quiser E até amanhã cedo E... Cara Eu cheguei de dia aqui Hoje vim visitar o lugar A galera ralando O Julian Carregando madeira Pra tudo quanto é lado Foi eu que as vezes Faço evento de esporte Também deu pra me colocar Um pouquinho no lugar dele Tá de parabéns Ficou lindo Festa tá muito bonita Que bom que veio Tanta gente assim Pra prestigiar Então galera Se você que ficou Não veio na primeira festa Não veio na segunda Se um brother desse Vem nessa festa Você não pode perder não Vem pra Soul Club Você também E eu ia saltar Do balão aí Detalhe Só que daí Só tinha 30 metros de corda Não saltei do tal do balão Mas na próxima vez A gente vai Combinar com mais antecedência E eu vou vir aí Fazer um saltinho na festa Beleza? É isso aí Valeu Viu só No meio da festa aqui De novo com o Julian Qual que é o segredo Desse negócio De transformar tudo Em super festas Em super empreendimentos Aqui na nossa cidade Acho que é fazer o que gosta E fazer com amor Aí tu faz bem feitinho Pessoal Chegamos Terminou a carruagem Cara A carruagem Da história do Twitter Terminou aqui Grudado no Opa Beer Estamos aqui Tomando um choppinho Agora e Hora de ir pra festa Hora de ir pra festa E o que a galera pode esperar Pra próxima festa Quando vai ser O que que tá rolando aí Olha Dia 11 de setembro Se derrubaram as Torres Gêmeas Vamos fazer alguma coisa parecida É isso aí galera Espera 11 de setembro Mais uma festa aqui E nós e o Julian Estaremos aqui de volta Pra cobrir esse super evento Valeu galera Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri